E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. E aproveita e já vai deixando o seu joinha, não esqueça de compartilhar e de se inscrever no canal, tá? Assim o YouTube vai entender que você está gostando do nosso canal. Hoje a receita é ceviche. Não sei se você gosta de peixe cru, eu sinceramente amo. Mas o ceviche, ele é uma comida peruana e é um peixe cru que não é tão cru assim, porque ele é cozido no sumo do limão. Então aquela pele transparente vai ficar branquinha, bem cozida naquele ácido do limão. Muito gostosa. E depois eu vou, mais à noite, vou comer uma comida japonesa com meu filho, que eu também amo, adoro. Inclusive tem vários tios japoneses, vou mandar um beijinho pro tia Arthur, pro tia Alberto, pra tia Corina, pros meninos dela, pra Karini, pra Lili-chan, pro Guégué. Um beijinho pra todos vocês, Soraya e Valéria, minhas primas queridas que eu amo do coração. E pra acompanhar essa comida japonesa, eu vou fazer gari. O que é gari? É um gengibre agridoce, tá? Que é caríssimo, mas você pode fazer na sua casa, pedir sua comidinha japonesa e ainda comer. Hum, é gostoso. Vem comigo, vem. Vamos lá experimentar, aproveitando a Semana Santa. Tá cheio de receita aqui, tá? Tem bacalhau, três formas de fazer bacalhau muito fáceis. Tem muqueca e agora um ceviche, que você vai apaixonar. Vem comigo, vem. Muito bem, gente, nós vamos precisar de tilápia. Eu tô aqui com 500 gramas de tilápia e vou cortá-las em cubinhos. Vou precisar de gengibre, vou ralar esse gengibre, vou ralar só um pedaço dele. Vou usar também a pimenta dedo-de-moça e seis limões. Aqui eu tenho coentro e cebola roxa e meio copo de água filtrada. Piquei assim o peixe, a patilápia, né? Em quadradinhos. Pra ficar mais fácil, eu dividi em quatro e piquei, tá? Em quadradinhos. A pimenta, gente, eu piquei também bem pequenininha, mas tem que tirar a semente. Tem duas sementinhas aqui, eu vou tirar essas sementinhas, porque a semente arde muito, tá? Então, não pode semente. Então, tira toda a semente. A cebola, ela ficou... Eu piquei ela bem pequenininha, ó como rendeu. O limão, são seis limões, tá? Então, eu já lavei a casca, higienizei. Tem que ser bem higienizada, geladinha. Minha mão também tá bem limpinha, porque nós estamos lidando com peixe. Então, tem que ser bem limpinho. E aqui tá o gengibre que eu ralei. E aqui está o coentro, tá? Picadinho também. No pirex, nós vamos pegar o pirex e colocar a tilápia picadinha. Agora, eu venho com a minha cebola picadinha. E o que vai dar sabor a esse peixe vai ser o gengibre, que eu estou colocando agora, que vai fazer esse cozimento, né? No peixe. A minha pimenta, dedo de moça. Dá um sabor também incrível. O meu coentro picadinho. Esse coentro também dá um gostinho especial. Vou agora acrescentar sal. É mais ou menos uma colher de sal, tá? E agora, eu venho com os limões, né? Vou suprimir todos os limões aqui. Ele vai ser cozido no sumo desse limão, na acidez desse limão, tá? Depois, vocês levam para a geladeira. Agora, tá vendo? Todos os ingredientes estão aqui. Vou misturar. E eu vou acrescentar aquele meio copo de água. Agora, eu misturo novamente e levo para a geladeira, mais ou menos uma hora na geladeira. Aqui, gente, depois de uma hora, olha como a carne do peixe ficou branquinha. Tá geladinho, refrescante, uma refeição maravilhosa. Muito bem, gente. O ceviche, ele é uma comida peruana. E agora, nós vamos fazer um gari-suga, que é uma conserva japonesa, que você pode pôr na carne, quando você for comer uma carninha assada. Pode colocar também saladas. Ele é um bom acompanhamento, tá? Então, eu vou precisar de aqui, de gengibre. Cada um põe o tanto que quer para fazer. E agora, eu vou descascar esse gengibre. Para descascar esse gengibre, eu posso usar esse descascador aqui, e descascar. O que não tem, pode vir com a colher, e fazer isso aqui. Fica até mais fácil, tá? Porque o gengibre tem várias pelinhas, né? E aí, você vai descascando assim, ó. Tá vendo? Vai passando a colher, e vai descascando. Agora, descascadinha, a gente pode passar nessa maquininha aqui, ó. Se você não tiver isso, você pode fazer com a faca bem fininha, tá? Eu vou fazer com esse aqui, que eu acho que fica mais fácil. Aqui, gente, ó. Fica bem fininho, tá vendo? Mas, eu vou fazer também na faca, para mostrar para vocês. Assim que vocês acabarem, vocês colocam na água. Deve ficar demorou 30 minutos. Gente, agora vai ficar aqui de molho, tá vendo? Tá na água. Opa! Fica aqui na água. Vai ficar de molho por meia hora. E essa água aqui, você não joga fora, que depois você pode fazer um chazinho, tá? Vai ficar de molho, para tirar o amargor, tá bom? Vamos deixar aqui de molho por 30 minutos. Aqui na vasilha, gente, e agora a gente vai colocar, vai acrescentar vinagre. E vamos acrescentar a mesma quantidade de açúcar. Vamos levar para o fogo, vai para ferver, daí depois de 5 minutos, a gente desliza. Açúcar, né? E eu vou pôr uma pitadinha de sal. Aí nós vamos misturar tudo e vamos levar para o fogo. Aqui no fogo, nós vamos deixar aqui perdendo 5 minutinhos e vamos desligar. Aqui está pronto o nosso garim. Olha só como fica. Está quente ainda, né? Vou levar para a geladeira, fica lá e depois de geladinho, já pode servir, tá bom? Para acompanhar a comida japonesa, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer um drink, chama Cuba Libre. Então, nós vamos usar o rum, tá? Vamos usar Coca-Cola ou Pepsi. Você vai colocar uma dose de rum, encher o copo de Coca-Cola e vai espremer um limão, tá? E colocar gelo. Para essa, a gente vai precisar de um rum, dois limões, uma Pepsi ou Coca e gelo. Então, vamos lá. Limão. Vamos lá. E agora o gelo, gente, o garim também é ótimo para comer como tira gosto, eu faço aqui ó, eu venho aqui no meu pão bim canadense e ponho o garim, aí eu venho aqui com o azeite, faço a trouxinha assim ó, eu posso comer, hum, delícia. E agora o gelo, gente, o garim também é bom. Essa é a Gaia, né Gaia? Cadê a bolinha para a mamãe? E aí 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 E aí